Hoje muitas estão assim, paradas. Outras como esta aí estão expostas no museu. São as TVs de tubo, mas elas já foram o centro das atenções de muitas famílias e ainda continuam na casa de algumas, como aqui na da Vera. Sempre que pode, a pedagoga vem acompanhar os programas favoritos. Mas essa antiga companheira aí, logo será deixada de lado. Eu pretendo comprar a TV, sim, com certeza. Quero comprar assim, possivelmente, acho que em breve mesmo eu comparei, sim. Já pensou se assistiu um filmão legal em casa, assim, com essa tecnologia, você vendo perfeitamente, nitidamente. Vera está entre os mais da metade dos domicílios brasileiros que ainda tem um aparelho de tubo. De acordo com o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2013. Esses televisores, que foram criados na década de 1920, já não são mais fabricados. Eles deram espaços a esses aparelhos mais finos, que, por sinal, são mais práticos para manuseá-los. Essa TV de 29 polegadas, por exemplo, pesa em média 35 quilos, enquanto esta outra, um pouco maior, 32 polegadas, não passa dos 15 quilos. O diferencial está na tecnologia usada. A grande mudança das telas de tubos para as planas foi no fim dos anos de 1990, quando nascem as de plasma, que usam gás para formar as imagens, e as de LCD, que significa em português tela de cristal líquido, as mais comuns hoje em dia. Por conta dessa tecnologia, é que as TVs ficaram mais finas. Nas lojas, elas tomam conta dos mostruários. Outro modelo bem conhecido é o de LED, que não deixa também de ser uma LCD. A diferença é a forma de iluminação por detrás da tela. As de LCD comuns são iluminadas por esta lâmpada, como as fluorescentes usadas em casa, só que bem mais finas. A quantidade em cada televisor varia de acordo com o tamanho e a marca. De 8 a 16 varetas, como estas. Já as mais famosas, as de LED, que em português significa diodo, emissor de luz, são esses pontos luminosos. Por aquecer menos que as varetas e ter um brilho maior, é que tem ganhado a preferência no mercado. A de LED já tem uma resolução melhor quanto à iluminação, e também ao espaço. Ela ocupa menos espaço que a de LCD. E o consumo de energia. Por ela aquecer menos, o LED ser um componente frio, ele vai aquecer menos e consumir menos energia. O televisor vai consumir bem menos energia que uma de LCD. E as curiosidades sobre as novas TVs não param por aí. Com o avanço tecnológico, foi possível deixar as imagens além de maiores, mais nítidas. Uma qualidade e definição que impressionam. São as conhecidas HD, High Definition, ou melhor, Alta Definição. Uma viagem mais profunda, aos mínimos detalhes que antes não eram vistos. Isso é possível por conta das linhas na tela. A TV antiga é formada por 720 linhas na horizontal e 480 na vertical. Na HD, esse número aumenta. 1.280 linhas por 720. Ainda tem a Full HD, traduzindo, máxima alta definição. Nela são 1.920 linhas por 1.080. E já imaginou melhorar a qualidade quatro vezes mais? Essas são as TVs 4K, que já estão disponíveis no mercado. 3.840 linhas por 2.160. Só que para receber essa qualidade de imagem e som, sem aquele chiado, é preciso que o sinal de transmissão seja digital. Os novos aparelhos televisores já vêm com esse sistema. As antigas precisam deste aparelho, um conversor. A antena pode até ser as comuns, só que as mais indicadas são essas, específicas para a nova transmissão. Se a pessoa tiver uma TV digital e não tiver o sinal digital, não adianta nada. Ela vai ter uma TV digital com sinal analógico. Outra coisa, tem que ter também uma antena boa para poder pegar o sinal digital, senão não pega, senão o sinal vai continuar travando, falhando, e a pessoa não tem sinal digital. Não foram só os aparelhos que evoluíram. A sociedade também vem se transformando desde o surgimento da TV. Se nós formos fazer uma comparação da era do rádio com o advento da TV, qual era o comportamento do indivíduo diante do rádio? Ele poderia estar fazendo outras coisas enquanto ouvia aquilo que estava sendo relatado ali. Com o advento da televisão, surge um lugar pré-determinado para que a televisão fique. Então, essa vivência social, ela se alarga a partir daí, quando existe um local pré-determinado e que as pessoas têm que ficar à sua frente. Tchau, tchau.